Fala galera, meu nome é Jaime DS E antes de ir para as sugestões que o pessoal me encaminhou aqui Eu gostaria de dar uma sugestão para o pessoal que gosta de me dar sugestão Galera, quando for postar a sugestão Posta no vídeo aqui do meu perfil Porque quando alguém compartilha o vídeo e vocês aí comentam Muitas vezes a notificação não chega aqui pra mim Beleza? Então valeu aí, vambora pra zoeira né? Primeira sugestão aí Jaime, vaza da palma é cercada por fazenda Como nós vamos fazer pra crescer? Vamos ter que votar em fulano de tal aí? Cara, eu acho que o presidente nesse caso aí facilitaria o processo Mas a responsabilidade não é totalmente dele Todo mundo aí já sabe, mas a federação é composta por entes São eles, cidade, estado e a união E cada um desses são autônomos entre si E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles têm a capacidade de governar a si próprio Dentro das determinações do poder soberano Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários E se nós pensarmos a nível da cidade Esse crescimento que você propôs aí Ele tem que ser pensado pelo poder público daqui Do nosso município Ou seja, a responsa é do poder executivo Juntamente com o poder legislativo É óbvio que a responsabilidade não é exclusiva Mas majoritariamente deles Porque quem sabe da nossa realidade Eles somos nós mesmos E como eles nos representam Eles também têm que saber né? Eles têm que idealizar e propor Essa ampliação dentro do perímetro urbano E projetar o crescimento Formulando uma pataquaia de leis aí E lógico que pensando em todos os problemas sociais Que vem de brinde Com essa expansão aí também né? E os fazendeiros nesse processo todo aí Ganham muito com isso Para pra pensar aí Quanto um sujeito desse não ganha Pra vender um pedaço de terra Pra virar perímetro urbano No entanto, eu acho que o pessoal Até é indo embora daqui Então se bobear nós vamos encolher a cidade Enfim, sobre o crescimento Acredito que é isso aí Agora a questão do voto Todo mundo esse ano que tem acima de 16 E abaixo de 150 anos Vai votar em 5 cargos políticos O primeiro deles é deputado estadual O segundo, deputado federal O terceiro, governador O quarto, senador E o quinto, presidente da república Provavelmente todo mundo que me assiste aqui Já parou um momento da sua vida Pra pesquisar um pouco Sobre cada um dos cargos E sobre os candidatos Que estão concorrendo a esses cargos E aí você já sabe Eu tenho ideia em quem você vai votar Pra cada cargo desses? Se sim, joga aqui nos comentários E fala por que você votaria nessas pessoas Lembrando que são 5 cargos aí hein Mas galera, sem briga Por favor hein Então vamos pra próxima sugestão hein Rapidex Jaime no próximo vídeo Fala dos tipos de videogame que existiam antes Os que tem hoje E a dificuldade que a gente tinha Pra encontrar cartucho Cara, o único videogame que eu conhecia Quando eu era menor Era o videogame Sabonete Não sei se vocês que estão aí me assistindo Conhecem Provavelmente quem tem meio de 16 anos conhece Era o melhor videogame do planeta Vocês não tem noção Ficava horas no banheiro Jogando videogame Até mãe xingar Sai desse banheiro menino Vagabundo E o cartucho eu encontrava na dispensa Ou no armário Na cozinha aqui de casa mesmo Ou em qualquer supermercado da cidade aqui O Sabonete Dove Era o melhor cartucho que tinha E depois que você passa de fase Aí o negócio vai ficando mais frenético Você passa a jogar até com sabão de barra É como se você fosse passando de fase Mas nunca, nunca Pegue aquele sabão feito na roça Sabão de soda caixa Por experiência própria Nunca faça isso Na roça eu usava até as melancia Como cartucho Mas deixa pra lá Então vamos pra segunda sugestão aí Porque o pobre é chifrudo E o rico nunca leva gaia Nem chifre Ele só é traído Quando jogava videogame sozinho No banheiro aqui de casa Nem precisava me preocupar Com essa questão de ser corno ou não Sabão de barra Nunca me traia com ninguém O complicado era explicar pra mãe O porquê o sabão andava sempre furado E provavelmente o rico usava Era o sabonete líquido, né? E também nem se preocupava Com um pastel de cabelo Mas vamos responder a pergunta aqui Porque eu acredito Que o foco é no pastel de cabelo Não é isso? Então esquece o sabonete Esquece o sabão de barra E esquece a melancia com fura aí Se eu não me engano Segundo Dari Toledo Pobre traído é chifrudo Rico traído é enganado Mano, se parar pra observar bem É tudo questão de ponto de vista Quem coloca chifre Cria um corno Quem aí tá lembrado do vídeo anterior? Nesse vídeo vamos falar Dos tipos de corno Pois é galera, é isso aí Vamos falar os tipos de corno aqui agora Primeiro tipo de corno É o tipo de corno bumerangue Ele sempre vai com chifre E volta com ele também né O segundo tipo é o corno Que finge que tem amnésia Ele nunca sabe o que que tá acontecendo O terceiro é o corno ateu Nunca acredita que tá levando chifre E o quarto tipo aí É o mais louco que tem É o corno teimoso O cara consegue levar chifre Da mulher e da amante Véi Se levar chifre da mulher e da amante Deve ser muito foda Enfim O sexto aí é o corno inflação A cada dia que passa O chifre só aumenta O sétimo é o corno vidente Aquilo que diz Eu já sabia E tem o oitavo tipo aí Que é o corno desinformado É corno e nem sabe E mano acho que respondendo a questão aí A diferença é que pobre Liga pra ser corno ou não E o rico já tá acostumado A fazer rodízio com a mulher dele Então nem se importa E aproveita a deixa E já marca seu amigo aqui Que é corno e nem sabe Então bora pra próxima sugestão aqui agora No próximo vídeo aí Nos diga se a Itamagnese Vai voltar a funcionar ou não Galera eu já tô cansado De ouvir o pessoal falar Que a Itamagnese vai voltar a funcionar E ela não volta Todo mês a gente recebe notícia falsa E ninguém sabe ao certo Se ela vai voltar a funcionar ou não Tem nem como eu falar com certeza Disso aqui no vídeo Que eu não sei Cansa aí dessa brincadeira Eu tô fazendo uma vaquinha aí Vou comprar aquela miséria E vou reabrir aquela bagaça Vou reabrir aquele boteco Resolver esse problema aí Logo e pronto E é lógico né Vou colocar quem curte Compartilha os vídeos aqui Como chefe nessa bagaça lá E pronto Resolve essa bagaça aí Boas Agora falando sério aqui galera Eu não vi nenhuma nota oficial Relatando se a empresa Voltaria ou não Com suas atividades Quem souber de alguma informação relevante Coloca aqui nos comentários por favor Galera eu fiz uma brincadeira aí Com os médicos dentistas No vídeo passado E recebi a seguinte pergunta No comentário E o oftalmologista Quem cuida dos olhos dele Provavelmente é o urologista Dos três olhos do oftalmologista E bora pra próxima sugestão aqui Jaime tem como você falar Da história do bairro Paulo VI Cara durante a semana Eu pesquisei em alguns arquivos públicos E não encontrei nada E por favor Por favor quem souber Alguma coisa da história Do bairro Paulo VI Aqui do município de Vaza da Palma Coloca aqui nos comentários por favor Essa sugestão aqui Eu deixei por último Porque ela é foda Jaime Por que você não sorteia Um iPhone X Plus Pra aumentar a sua audiência mano Cara Tá mais fácil Sortear um sabonete aqui E bora pros abraços aí Que eu acho que é a parte Mais importante do vídeo Um abraço pra minha prima Laurita Santos Pra WZ Silva E a galera do mutirão Um abraço pro meu parceiro Leonardo Queiroz Um abraço pro meu parceirão Jefferson Moura E Cíntia Que assistem aos vídeos aqui Um abraço pra Karen Franciele Azevedo Ou Dias Azevedo Um abraço pra Wesley Um abraço pra Vanessa Fernandes E um abraço pra Simone E aí meu parceiro Você pensou que eu esqueci de você? Um salve pro meu parceiro Eduardo Felipe Gostaria de agradecer Meu amigo Vinícius E o amigo dele Jean Edward Por terem feito a vinheta Do vídeo de hoje Cara muito obrigado mesmo E galera muito obrigado Pra assistir o vídeo Até o final Deixe suas sugestões Aqui nos comentários E se você gostou do vídeo aí Curte, compartilha Divulga pros seus amigos aí Que jogam videogame Com sabonete Valeu aí Até o próximo episódio galera Fala Oi galera Aqui é a Angelina Oi galera Aqui é a Angelina Mua Mua